No batuque desse povo, o gingado tá bonito Essa terra caprichosa, tem um futuro garantido Na toada do Amazonas, vou fazer a louvação Todas as cores desse mundo, no fundo é o mesmo coração É boto, é rio, é mata, a floresta mandou avisa O Bradesco tá mais caprichoso, tá mais garantido Cliente Pé, bem-vindo ao Bradesco Agora mais caprichoso, mais garantido, mais Amazonas Cliente Pé, bem-vindo ao Bradesco Cliente Pé. Cliente Pé. Cliente Pé.